Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal do TUNNEL GAMES. Eu sou o Marcelo e, galera, já estou de volta aqui com a parte número 6 da nossa série de Crash Bandicoot 3. Na última parte eu concluí a fase número 5 e acabei liberando aqui esse boss aqui, que é o boss do Warp Room número 1. Concluí todas as fases e liberei ele. Bom, agora eu vou enfrentá-lo, né? E vamos lá, sem mais enrolação, vamos passar dele. Não é um boss difícil, vou explicar para vocês aqui. Crash! Coco! Restore os cristais prontos! Tiny, levá-los de volta! Na Arena Gladiator! Hum... Cortex sentindo o Imperador ali, né? Bom, galera, aqui é o seguinte, esse boss não é difícil de passar. Nós temos a vida dele ali no canto, tá vendo? Aquela barrinha ali com o nome dele. Ele vai ficar pulando e uma hora ele vai fincar o tridente no chão e vai ficar preso. Aí você vem e dá esse ataque aqui nele. Depois ele vai liberar esses leões aqui. Basta você fugir. Se algum deles passar perto, você pode usar o mesmo ataque, tá? Apertando o quadrado. Aqui é a mesma coisa, ó. Segunda vez. Encontre o tridente no chão, você ataca ele de novo. Aí ele vai fazer a mesma coisa, vai mandar os leões. Qualquer coisa aqui não tem problema, porque eu tenho as máscaras, né? Eu já perdi uma das máscaras ali. É só fazer isso três vezes, tá? Terceira vez aqui, agora já era. É só você ficar andando em círculos aqui. Na hora que você vê que ele ficou tridente no chão, você vai e acerta ele. Prontinho. Já era. E aqui conseguimos o primeiro poder do Crash. Que ele melhora a habilidade de... É Super Charged Body Slam, que chama, né? Que é aquele ataque que ele tem, né? Que eu mostrei pra vocês até na outra fase. Você pula com um X e aperta o bolinha. Eu vou mostrar pra vocês ali no menu como é que funciona ela. Ele deu um upgrade nela, na verdade, né? Bom dia, filha. Bom dia, filha. Por derrotar Tiny, você tem que deslocar a porta para a próxima área de viaja de viaja. Vá para o centro desse time twister e save seu progress, se quiser. De lá, você vai ver que a porta para a segunda área de viaja de viaja é agora aberta. Bom galera, beleza. Conseguimos aqui então concluir o Warp Run número 1. Tá completinho, tá? Todas as fases, todos os cristais. E o boss aqui, quem quiser relembrar e reaventurar no boss, pode passar novamente e ainda conseguir conservar uma das máscaras. Bom, o upgrade que eu falei, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você aperta o de pular com o X e aperta a bolinha, ó. Tá vendo? Ele fica... Ele dá um giro, ó. Fica mais esmagador. Então ele teve um bom upgrade aqui. Ele não só simplesmente faz aquela cara de tonto lá, como se estivesse caindo do nada. E isso aqui é bom porque dá pra explorar. Se você tiver uma pilha de caixas, você pular e der esse ataque aqui, ele estoura. Só tem que tomar cuidado porque se tiver alguma caixa de TNT por perto, uma de nitro, pode ser que esse impacto que ele dá no chão aí que saia. Se você reparar que sai como se fosse uma fumacinha, um vento, ele também influencia, tá? Então, só vocês tomarem cuidado com isso daí. Beleza? Esse aqui é o primeiro poder que a gente obtém aqui. Dá pra ver também no menu aqui, ó lá. Poder, tá? Aparece ali. E agora tô com 12% do jogo concluído. Nada mal. Bom, vamos lá. Agora já foi liberado também o Warp Room número 2, tá? Na próxima fase eu mostro pra vocês. A gente já começa aí a se aventurar na fase que vai ser a de número 6. Mas vai ficar pra próxima parte. Essa parte aqui já deu o suficiente, certo? Então vou fazer mais um save aqui. E vou gravar esse save. Dessa vez eu vou fazer como... Deixa eu ver se eu consigo... Vou fazer como backup aqui. Acho que fica melhor. Ah, vai ficar... Vou colocar o mesmo nome, né? É bom porque se por acaso acontecer de fazer alguma coisa errada ou der algum problema justamente aqui na gravação na hora que eu estiver gravando, né? Eu consigo voltar alguma outra parte que eu tava. Então vou ficar alternando aqui nesses saves pra poder conservar aí o backup. Bom, galera. Mas é isso daí então. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa parte da nossa série de Crash Bandicoot 3. Se gostaram, por favor, não esqueçam de deixar o gostei de vocês aqui embaixo. Se não é inscrito no canal ainda, gostou do canal, gostou dos vídeos, é só clicar no botão inscrever-se. Assim, toda vez que publicar alguma novidade, o YouTube avisa vocês automaticamente. E se você também puder adicionar esse vídeo aos seus favoritos e compartilhar nas redes sociais, ajuda muito também na divulgação do canal. E por falar em redes sociais, galera. Se você tiver Facebook, quiser dar uma força lá pro canal curtindo a fanpage, é só acessar lá. Facebook.com.br DetonalGames. E se você tiver Twitter, é só seguir lá. Arroba DetonalGames. Assim, toda vez que publicar alguma novidade, o Twitter também publica automaticamente. Bom, galera. Mais uma vez, agradeço a companhia de todos vocês. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, gente. E... Falou! E aí E aí E aí Tchau.